O que é isso, Makarov? O que é isso, Makarov? Não vem a... Elifante assim desse jeito. O geninho tá ali em cima não é? Ah, que eu dei um tapa no maluco. Toma! Matei o sniper lá, rapaziada. Tá campeirando lá, rapaziada. Eu matei, eu matei, eu matei. Os novos relânguos. Ah, o cara tem... Nossa! Mano do c... E mano, finalmente, MW3. Tô conseguindo jogar um pouco antes aqui, porque... Não sei, o jogo tá bugado. Mas é, o joguinho tá muito bom. Apesar de parecer uma DLC do MW2 e ser uma DLC do MW2, na minha opinião. Tá muito gostosinho de jogar, cara. Pensei que depois da beta ia ficar diferente, mas não. Deu até uma melhorada, mas vamos ver, né? Mano, até a parada do Snoop Dogg do MW2 fica aqui no load dos mapas. Eu joguei bastante. Tô nível 20 já. Aí eu consigo usar as armas do MW2 por enquanto. Eu ia upar a sniper desse COD aqui. Só que pra fazer esse vídeo aqui eu vou usar a do MW2. Essa interventionzinha. Essa daqui é a minha classe. Se vocês tiverem dúvida. E é, mano. É um MW2 com uma DLC de movimentação e, sei lá, com spawn melhor. Agora dá pra ver as estatísticas avançadas das armas. Que é uma parada que a gente sempre quis no MW2. Minha sniper tá com 508ms. E, no geral, quase todas as paradas Windows e do MW2 foram consertadas aqui, né? Então... É. Sei lá, mano. Depois da beta do MW3, eu nem instalei o MW2, mano. Eu fiquei esse tempo todo sem jogar COD, só esperando mesmo. Porque é literalmente outro mundo, tá ligado? A jogabilidade do MW2 tava muito ruim pra mim, cara. Aquele é um jogo que me punia muito por eu ruxar. E esse daqui já não. Esse daqui tá deixando eu ruxar de boa. Então tá... Delicinha, mano. Nossa... Nossa... Mano, meus controles tão meio estranhos aqui, na real. Eu tô com um teclado novo, também tô acostumando, mas... Aqui tá louco. Dá pra se movimentar no joguinho, né? Dá pra se slidar e migrar, que é uma coisa que... Parecia que era impossível, sabe? No geral, a mobilidade do game tá muito melhor, cara. Ó... Se eu quiser pular aqui, ó... Rapidão, de boa, simples. Você não tem que ficar pendurado duas horas no bagulho pra você... Passar, ó... Muito mais rápido. Xiu, essa caixa de munição aí, mano. Saca! Eu achava que ia demorar um pouco pra... Conseguir migrar as armas do MW2 pra cá. Só que dá de boa. Todas as armas que eu tenho lá liberadas, tudo aqui. Do boinha. Aí falta upar as daqui, né? Nem tudo é um mar de rosas, tá ligado? Mas pelo menos por enquanto aqui, nesse primeiro dia, no início, tá... Bem delicinha, velho. Como ele veio. Quando os inimigos atiram, eles aparecem no mini mapa. Coisas... Mano, coisas básicas, né, velho. Acho que se for pra reclamar de alguma coisa... A visibilidade, né? Tipo, ó... O carinha tá ali... Eu demorei muito pra ver ele. Ele faz parte do mapa. Mano, esse maluco tá vindo bufando toda hora. Os carinha todo com skin de CDL. Já é engraçado. Vem no primeiro dia do COD, os caras já com essas skinzinhas. Nossa! Eu tô sentindo como se tivesse tirado os pesos das minhas costas, mano. Acho que uma coisa que eu percebi... É que a corrida tática, ela tá meio estranha, velho. Ó, eu tô tentando fazer a corrida tática e não consigo. E na beta não tava assim. Ó, cê tá vendo? Tipo, a visibilidade é muito ruim, mano. Eu não vi esses caras. Jamais. Agora, se tu for me perguntar se vale a pena comprar esse jogo aqui, mano... Aí... Aí eu não posso dizer, mano. Aí a escolha é sua, tá ligado? No geral, cê pode pensar nele como um... Ah, hitmark aí é sacanagem. Cê pode pensar nele como um MW2 melhorado. É isso que eu vejo nele. Um MW2 bem melhorado, por sinal. Não. No geral, assim, pela minha experiência, eu me diverti muito na beta. Fazia muito tempo que eu não jogava a COD e por tanto tempo assim eu joguei... Mano, eu suguei a beta do jogo. E aqui, pelo menos por enquanto, também eu tô tendo esse mesmo sentimento. Mas vamos ver, né? O começo do COD sempre é daorinha. Depois que passa um tempo que fica complicado. Ó, tem a estatística avançada da arma. Oitocentos e quarenta... Meu Deus do céu, velho. Oitocentos e quarenta e três camuflagem, velho. E a maioria tudo bem mais ou menos. Esse que é o problema. Acho que a escolha que eu quero é essas daqui, velho. Ó. Podia ser mais acesa, né? Essas duas aqui tão daorinha até. Beleza. Isso daqui não é branco nem ferrando, velho. Eu tô daltônico. Eu acho que eu tô daltônico, mas... Sei lá. Falta liberar os purts, né? Que são esses pedaços de equipamento agora. Que tá assim. Que vai dar uma boa mudada no jogo quando eu liberei na beta. Principalmente o bagulho de ter o passo silencioso, velho. Nossa. Não tem como não. As botas, né? Tênis furtivo. Porque... A pior coisa pra mim do MW2 era o barulho dos passos. Ser igual o Warzone. Todo mundo jogando te ouvindo, tá ligado? Era horrível. Punia muito os turruchá. Então... Aqui já não senti... Nossa. Esse Snoopy tá lá crescendo. Aí aqui já vai ter a opção, né? De ser ter passo silencioso. Que é uma parada que muda muito o flow do jogo. Mano, o MW2 ele... Uma das coisas que fazia o MW2 ser camperado. Além dele ser muito lento, né? Era o barulho dos passos, mano. Porque o barulho dos passos era igual o do Warzone. Tipo, você tava aqui na parede e você conseguia escutar os caras chegando. Dava pra acompanhar os caras pela parede. Assim. Só de ouvir eles... Eles... Galopando, mano. Como é bom conhecer o mapa, mano. É, eu tô sentindo uma corrida tática estranha, velho. Sei lá. Ela acaba meio... Não sei se ela... Não consigo fazer mais. Aí eu não sei se... Tipo... Acho que não é pra ser assim. É meio estranho ela ser assim, na real. Nossa. Mistura mais. Deixa passar esse jogo. Nossa. A parada que me dá um pouco de raiva é que... Não. Esse é a tremissão de mira do COD, cara. Tipo, ó. Eu não tô mexendo no mouse e minha tela fica balangando, tá ligado? Aí você junta isso com a sensibilidade alta e fica balançando muito a tela, mano. Principalmente na corrida tática, mano. O bagulho balança muito, ó. Tipo, eu não vou mexer no meu mouse, ó. Olha o tanto que balança. O carinha tá com uma perna maior do que a outra, mano. Meu Deus, velho. Mano. Que que foi isso, cara? Pô, mas essa corrida tática tá me incomodando, hein. Eu não consegui continuar na corrida tática e tá estranho pra cacete, velho. Ó, peguei um colátrio. Meu Deus. Que 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 Relonge cancelo, nunca vi isso Caraca, velho Mudou a minha vida o bagulho Primeira execução Você é louco, hein? Bati meu recorde agora Bom, mano, no geral é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo O joguinho tá da hora, por enquanto, né? Por enquanto Vamos ver como ele vai ficar daí pra frente